E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje vamos jogar aqui o Five Yeager Container, uma corrida de saltos galera Bom, então eu vou confirmar aqui as definições e vamos mandar um salve pra galera Que é o Rodrigo e o Léo, o Creed Gamer, o Betiko1712, o Martin Schiff, o DGK Ghetto, o LucasPG2000, o Tadokatukon e o Tiquinho Bez Galera, muito obrigado a todos que estão participando e principalmente a você, senhor, que está aí assistindo mais esse vídeo Vamos lá, vamos correr, mulher, que eu quero pular, eu quero correr, eu quero velocidade, porque eu tô frenético Vamos lá, mulher, cara, o bagulho vai ser louco Ó, dá pra dar zoom aqui? Zoom in, zoom out? Por que dá pra dar zoom nisso aqui, gente? Que estranho, né? Ó, vamos dar zoom na galera Que estranho, né? Dar zoom na tela de loading, ó, fica mais dramático Estranhando aí, fala o nome do cara e dá um zoom assim No próximo vídeo eu vou fazer isso, se eu lembrar, eu vou esquecer, mas se eu lembrar eu vou fazer isso Bom, pessoal, o link do mapa mais uma vez está na descrição Para caso você queira jogar, é só clicar, tá ali na descrição Você adiciona ali aos favoritos do seu GTA e joga comigo não, né? E joga aí com a sua galera, às vezes comigo também, nunca se sabe, né, molecada? Enfim, simbora, já vamos sair rasgando aqui Saí no turbo, porque eu sou um mito, né, de sair no turbo Agora, antigamente eu não sabia sair no turbo Agora é, eu só saio no turbo, jovens Vamos lá, hein? Vamos tentar não frear por enquanto na pista Vou tentar frear o mínimo possível para a gente pegar o máximo de velocidade possível com o nosso Entity E garantir a nossa colocação aqui Eita, porra, já começou aqui, ó, o bagulho maluco Engraçado, né? Eu nem sabia se era por aqui, mas já risquei já Pulei... Opa, belíssimo salto, molecada Vocês viram que eu já acertei antes de terminar, né, velho? Cara, isso é coisa de cara que moja, né? Eu lembro quando eu ia jogar futebol com meus amigos, tá ligado? E aí eu chutava e esperava Às vezes a bola entrava, às vezes não Meus amigos, na hora que eles chutavam, eles já sabiam se a bola ia para o gol ou não Eu falava, caralho, moleque, como é que joga muito, né? E agora eu faço isso no GTA Tudo bem que, enfim, né? É um pouquinho diferente Mas eu já sei, eu já fiz o salto e já falei Fiz certo Investi em globo, né, moleque? Louco! Eita, porra! Tá, perdi um pouquinho controle, beleza Estamos liderando bonitamente a pista, molecada Desse aqui, ó, esse aqui, vamos ver se eu acertei E eu acho que esse eu errei É, esse eu errei mesmo Mas ainda vai dar para encaixar aqui mais ou menos na queda Ai, peraí Dá uma rézinha aqui para ajeitar com calma Tranquilo, perdi muito tempo A galera deve estar pulando agora Não, ninguém pulando ainda Tô bem na frente, tô bem tranquilão Acabou de entrar a espectadora ali na sala, o Luca Então vamos continuar aqui, moleque Caraca, uma belíssima volta aqui Tranquilão, tranquilão Passei por fora Opa! A curva aqui me enganou, hein? Fechou muito a curva ali, mas beleza Estamos liderando tranquilamente A pista realmente boa Tem belos saltos Bem calculados Rotas bem abertas Curvas bem maneiras de se fazer, né? Aquelas curvas que você pode fazer Com o talo da velocidade E mais uma rampa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, garoto E agora a gente já vai direto para a cidade, ó Esse eu acho que eu acertei, hein? Vamos ver Acertei, acertei Mais ou menos, mais ou menos Ah, mas tá bom O caminho aqui, pelo menos aqui, é delícia, né, garoto? Já descemos arrancando o bagulho Tá louco! Você já precisa dar o seu joinha, seu favorito Só porque eu comecei ounando nisso aqui, né? Daqui a pouco alguém me passa É sempre assim Eu falo, ó, tomou bem Aí o cara vai e me ultrapassa Mas enfim, por isso já vai avaliando Aí depois deixa nos comentários Dei like enquanto o Patifio ainda estava em primeiro Agora se ninguém me passar até o final Vai ficar fácil, hein? Eita porra, isso aqui vai dar ruim Uou! Beleza Eu fiquei ali no bagulho Mas consegui me ajeitar ainda, né, pessoal? Simbora Já... Mano, a gente saiu lá do lado counter Agora estamos lá no meio da cidade, velho Caralho, a pista tá atravessando coisa pra caramba É bom Quanto maior o comprimento da pista Maior o pagamento Mas também precisava ter mais checkpoints, né? Quanto mais checkpoints, melhor também Mas demorou Por enquanto estamos tranquilão, velho Que curva, hein, moleque? Meu Deus! Tô julgando muito frenético, moleque Tô frenético Vem na minha que é sucesso Beleza Uma belíssima volta aqui por baixo Vamos continuar Esparem por cima aqui Vamos lá, molecada Vamos lá, simbora Rasgando bonitamente aqui pelas pistas de Los Santos Sem trânsito Uma opção que você tem às vezes É colocar trânsito aí na corrida também Ela vem pré-setada para não ter trânsito, tá? Mas enfim Ah, eu falei Uma hora eu ia errar, né? Tava fazendo tudo muito certo Pra não errar em momento nenhum Mas vamos ver pelo menos Se esse erro não foi tão decisivo assim Eu ia quebrar o recorde da pista Se eu continuasse, né? Me desculpa Cara, isso é outro ponto, né? Olha só Falei pra vocês Quem deu like enquanto ele tava ganhando Pode agora aí comentar, né? Dei like enquanto partiu Ah, o cara também errou Beleza É, essa curva aqui Ela é meio complicadinha mesmo Mas beleza Eu ainda consegui recuperar a minha posição Ih, precisava ter subido no pier Tá, beleza Vai, não vamos parar não Não vamos desistir não Tranquilo É só me posicionar aqui, ó Fazer a curvinha Ai, ai, ai O cara vai tentar Ah, ele conseguiu Maldito Filha da mãe conseguiu dar o salto de prima, velho Perdi minha posição porque errei o salto E o cara acertou Mas eu sabia que eu ia ganhar Eu falei Ainda bem que eu falei, velho Essa vez eu não fui pau no cu Demorou Vamos ver quantas voltas que faltam aqui Tem bastante voltas ainda 14 voltas Ele ainda pode fazer alguma cagada, né O Martins Nossa, o pessoal caiu muito, velho Servidor da Rockstar hoje tá Um cocôzão Um cocôzão bem mal cagado, né Vocês podem ver que a maioria dos vídeos recentes aí Tão com pouca gente na sala Exatamente por causa disso Opa, acompanha o Martins Pra dar um pouquinho mais de graça, né, moleque O cara tá com o Zentorno E o de Entity O Zentorno pelo jeito é um pouquinho mais rápido Eu não sei Opa Quase errei a volta Beleza Vamos lá Caprichando Tranquilo Mais uma rampa O cara errou Errou ou acertou? Não sei Eu sei que eu acertei Ele acertou também Puta, ele acertou Ele acertou bonitamente Ele vai cair bem na minha frente Tá Recuperou já a velocidade Eu também Estamos mantendo uma distância competitiva um do outro Mas eu acho que agora Esse foi o último salto Pela minha contagem de checkpoints aqui Não sei Vamos torcer pra ainda conseguir mais, né O Martinsniff saiu correndo vazado Eu consegui fazer a curva Tô atrás Tô atrás Eu não vou conseguir pegar ele não Não sei que ele erre Eu preciso que ele erre Não depende mais muito do meu acerto Depende mais do erro dele Porque o cara já disparou Ih, não vai ter mais erro não Finalizou a corrida Não sei que tem uma rampa agora É, tem uma rampa pelo jeito Ó, tem aquela rampa ali ó Não, ele acertou Eu também acertei Vamos ver Se ele passou Se ele passou Eu tenho chance É, molecada Eu caí que nem um torpedo Mas acho que não foi o suficiente Pra ser o primeiro Vamos ver se o pagamento foi bom Queria agradecer a todos vocês Que assistiram E que estão agora Deixando aí o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Certo, jovens Vamos lá então Cheguei em segundo pelo jeito O pagamento do líder Foi 6.730 Com 5.000 de RP É, não foi tão ruim não, pessoal Bom, galera Então é assim que vamos terminando mais esse vídeo Espero que tenham gostado Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Patefo Até a próxima E valeu